O que é o programa Registro Geral, hoje apresentado diretamente do Colégio Técnico de Campinas, o CUTUCA. Eu vou conversar com o professor Mário Sérgio Cortella, que gentilmente cedeu alguns minutos antes da palestra dele, para a gente bater um papinho sobre ética e vergonha na cara, que é o tema da palestra de hoje. Professor, primeiramente, qual a importância de abordar esse tema em uma universidade pública? Se nós olhamos a história da Universidade de Campinas, todo o envolvimento que ela sempre teve na comunidade local e também nacional, a capacidade de ciência está ligada à capacidade também de proteger decência na vida coletiva. Não tem outro lugar mais adequado para se trabalhar o tema da ética do que junto à educação, seja educação na ciência e estrito-senso, seja como formação mais coletiva. Por isso, estar no CUTUCA hoje com colegas docentes, seja do próprio CUTUCA, seja inclusive de redes públicas da cidade de Campinas e região, ela é uma defesa daquilo que é o nosso futuro com decência e ajuda demais. Professor, no seu livro, o senhor aborda muito a questão de comportamentos, comportamentos individuais, pensando em uma possibilidade de convívio coletivo, com respeito, com responsabilidade. É um pouco isso a definição de ética, na sua opinião? Sim, esse livro, chamado Ética e Vergonha na Cara, ele é uma conversa entre dois filósofos. O professor Clóvis de Barros Filho, que é da Universidade de São Paulo, e eu, que sou da PUC-SP, em São Paulo, dialogamos em torno de algo que trata exatamente da nossa capacidade de ter a ética como sendo a decisão, a escolha por uma vida que não nos envergonhe, isto é, que permita a elevação da nossa vida em comunidade e, ao mesmo tempo, que a gente não entenda como sendo fatal um destino que haja ruptura ética ou apodrecimento dessas nossas condições. Por isso, o título da reflexão é Ética e Vergonha na Cara, porque quem envergonha na cara tem, escolhe aquilo que beneficia e não aquilo que maleficia. Portanto, a procura do benefício em vez do malefício na família, na política, como gestão pública, na universidade, na igreja, na mídia, portanto, em todos os lugares onde nós vivemos e temos de viver de cabeça erguida em vez de nos envergonharmos. Muito bem, mais uma provocação, professor. Até onde vai o papel da família e onde começa o papel da escola, da universidade? É interessante porque muita gente confunde escola com educação. Educação é muito mais amplo. Escolarização é uma parte da educação. Por isso, a família tem seus modos de responsabilidade que estão muito superiores à da escola. A escola, inclusive, fica com o aluno um pedaço do tempo da vida dele. A responsabilidade original pela educação é da família, de forma primária, e do poder público, de forma subsidiária. A escola faz um pedaço disso. Claro, ela colabora na formação de valores éticos decentes, mas ela não é a responsável exclusiva e nem definitiva por isso. Nesta hora, a universidade, por exemplo, ela tem o seu papel, mas ele não é o papel predominante nessa percepção. A família é muito mais decisiva, porque ela é o núcleo original e também o local que as pessoas têm como seu momento de estar por muito mais tempo. Muito bem. Professor, a gente tem essa questão do jeitinho brasileiro, né? E parece até que, conforme a gente conversa com as pessoas, uma certa tranquilidade, né? A gente parece que se acostumou a que tudo, por exemplo, vai acabar em pizza. São até exemplos, expressões muito comuns. Isso é preocupante, né, professor? A gente se acostumar com o que está errado. Sim, a gente não pode se habituar com aquilo que é podre. Que é podre na convivência, podre na ação, podre, inclusive, nas convicções. E claro que a ideia de jeitinho, se ela é entendida como sendo flexibilidade, um modo um pouco mais maleável de agir, ela é positiva. Mas, de maneira geral, a percepção do nosso jeitinho, ela é uma forma de conduta incorreta. Afinal, o jeitinho é driblar a lei, driblar aquilo que é o caminho correto, achar atalhos em vez de ir buscar aquilo que é decente. E por isso, evidentemente, que quando nós olhamos o nosso costume no dia a dia de supor que eu possa levar vantagem e que se eu não o fizer, eu sou otário, isso é absolutamente negativo para essa convivência. Nós não temos hoje, de fato, um país em que se tenha muito mais degradação. O que a gente tem hoje é mais denúncia e mais recusa a essa degradação. Imprensa livre, junto com plataformas digitais e uma população que avança na democracia, faz com que venha à tona aquilo que é sujo e que a gente não deseja. Por isso, nós temos hoje um patamar mais animador do que tínhamos antes. Mas isso não pode nos deixar em estado de repouso. É preciso ir buscar. Muito bem, nós estamos quase chegando ao final dessa entrevista, mas eu queria fazer uma pergunta no seguinte sentido. Nós estamos numa universidade pública, ou seja, nós não escapamos de diversas características inerentes ao funcionalismo público. Qual é a sua sugestão para que isso seja cada vez mais eficiente? Não pensando só em alunos, mas pensando em todo o público que a gente atende. Por exemplo, o hospital de clínicas, que atende por volta de 5 milhões de pessoas. A universidade pública é um patrimônio da sociedade, portanto, ela não é um encargo. Ela é um patrimônio. O servidor público, o nome dele já indica, é aquele que está a serviço da coletividade. É preciso que haja uma sintonia entre aquele que presta serviço a uma comunidade e essa comunidade que sustenta essa estrutura de prestação de serviço. Um serviço que é remunerado e não é prestado de forma adequada é estelionato. Um serviço que é requerido, demandado e pedido, sem se oferecer condições, é uma outra forma de estelionato. Portanto, não pode haver um engano em que uma parte finge que presta e a outra finge que remunera. Ou se faz um pacto em torno daquilo que é uma propriedade da comunidade, como é o caso, por exemplo, de uma universidade pública com a sua área de ensino, pesquisa e extensão. Ou a gente constrói apenas uma fantasia. A Universidade de Campinas nos honra na sua trajetória, desde que o professor Zeverino Vaz começou a imaginar com outros homens e mulheres esta condição, ela nos honra. Mas para honrar, ela precisa, sem dúvida, fortalecer os laços com a comunidade da cidade em geral, do nosso estado e, claro, do país. Muito bem. A gente, então, aproveita para deixar uma divulgação. O professor Cortella tem vários livros publicados nesta área e em outras áreas também, inclusive filosofia. É possível acessar seu blog, né? Tem um blog onde a gente pode consultar palestras. Exato. Tem um, dentro do Facebook, há a possibilidade de acessar. É fácil ali, é só colocar aquilo que as pessoas estão habituadas dentro das redes sociais e vai encontrar onde há uma divulgação desse material. Inclusive, o registro de algumas palestras que já fiz com muita alegria na Universidade de Campinas. Muito bem. Muito obrigada, professor, por sua participação. Este foi o programa Registro Geral, diretamente apresentado do CUTUCA, o Colégio Técnico de Campinas. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto